Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, o Decreto de Lei que hoje apreciamos veio criar uma situação de completa exceção para a realização de uma intervenção de requalificação e reabilitação da Frente Ribeirinha de Lisboa, que tem de facto características muito próprias, muito especiais e um grande significado não só para a cidade de Lisboa, como é óbvio em primeiro lugar, mas também para todo o território nacional. Dois aspectos fundamentais a salientar desde já. O primeiro aspecto prende-se com o facto do programa desta intervenção não ter sido objeto de informação e debate público. Ele decorre simplesmente de uma resolução do Conselho de Ministros e ficou por aí. Uma intervenção desta natureza, com estas características, sem debate e sem informação. É grave Sr. Ministro, é muito grave. Segundo aspecto e segunda nota importante. O Governo fez com que este decreto-lei ficasse fora das normas do Código dos Contratos Públicos, permitindo ajustes diretos em valor superior cinco vezes àquilo que é permitido no Código dos Contratos Públicos, que aliás era a menina dos olhos do Governo que ia disciplinar as obras públicas em Portugal. Durou pouco tempo, durou pouco tempo. Era importante, aliás, Sr. Ministro Augusto Santos Silva, que informasse à Assembleia da República, hoje e aqui, deve com certeza ter essas informações, quais foram as adjudicações diretas realizadas e o seu valor no período anterior à entrada em vigor do Código. Ou seja, entre 10 e 29 de julho. Agradecia essas informações, já que dirigimos um requerimento ao Sr. Ministro da Presidência, que até hoje continua sem resposta. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num processo com esta importância, a nível patrimonial, ambiental, histórica, cultural, do território onde vai ser realizada a intervenção, nada justifica, nada justifica um caráter de total excepcionalidade da sociedade de frente de Tejo, naquilo que diz respeito a uma completa ausência de informação e a uma participação pública sobre uma matéria como esta, com as implicações quer para o futuro da cidade, quer, inclusivamente para o futuro do país, de onde inclusivamente estão completamente alinhadas todas as questões relacionadas com a avaliação ambiental estratégica, o que não se compreende num processo desta importância.